E pra começar o final de semana No traje vou ter que tá chique e bacana Forte, forte, se não tá de lacote Não sei se vou usar o lacinho ou campana E o cocodilho estampando no peito A que chama atenção e o que te impressiona Vem ser um live e uma anti-hot Que os gatos legais tá debaixo da cama Se eu tô de quadre, ela se abre Ele deu uma história comigo Mas no meu peito só cabe o jaca com ele Tenho contra com o vitalício Laconteiro que mantém o ofício Na zona leste de polo do grito E na CBA tá tipo Baguita No cenário de guerra eu vou de labirinto Laconteiro que mantém o ofício Na zona leste de polo do grito E na CBA tá tipo Baguita No cenário de guerra eu vou de labirinto De labirinto, de labirinto Levanta a mão e faz o L L de lá corre Sai da frente recalcado Que o crocodilo te morde Sai da frente recalcado Que o crocodilo te morde Sai da frente recalcado Que o crocodilo te morde Faz o L Aí, picadilha, maloqueiro, navalha, no belo eu vou de esporte Mas sempre de lacoste É assim que a gente age Big croc, eu me sinto mais chave Combina com ouro e capota, cê sabe Aviãozinho roubou de verdade no quarto Gente, eu fui paraimar Com a gente sei lá eu me sinto à vontade Croco na estampa elas ganham a maldade Descanso, gente, que hoje eu vou de live 2014, cê sabe De lacinha elas ganham sacanagem Já cai na atividade Com o estilo eu me sinto à vontade Então, hoje eu vou falar a verdade Andamos de crocodilo Mas nunca aceitamos crocodilagem Então, vai, não reage Vai, vai, não reage Que a tropa da Lala Tá passando na tua cidade Vai, vai, não reage Vai, vai, não reage Que a tropa da Lala Tá passando na tua cidade Vai, vai, não reage Vai, vai, não reage Que a tropa da Lala Tá passando na tua cidade Eu comprei uma coleira, mas não vai entrar em choque É que eu vou dar um rolê com o crocodilo da lacosta Esse é o GFDC, o meu fó do modelo Esse é o NGFDC, o meu fó do modelo Esse é o NGFDC, o meu fó do modelo